Bom dia, boa tarde, boa noite, mundão! Estamos começando mais um vídeo, mais um vlogão aqui na Carioquia dessa Carioca que vocês adoram. Eu estou segurando o microfone sem mômo, porque esse metrô tá mais cheio que feira de domingo. E hoje é domingo. Vai ver quem tá vindo da feira ou indo pra feira, não sei. Eu estou indo, resumindo, vamos gerar teu assunto. Eu estou indo fazer os meus cílios, olha isso. Preste atenção nessa carinha olhando, hein? Gente, tô indo na Rebeca, uma profissional maravilhosa, carioca! Eu já faço meus cílios com a Rebeca já tem um tempão. E os meus cílios, sério, gente, duram mais de três semanas. A última vez eu fui pro Brasil, fui à praia, mergulhei, peguei várias ondas de acarés também. E os cílios ficam lá sobrevivendo eternamente. Então eu super indico a Rebeca, vou deixar os contatos da Rebeca aqui embaixo na descrição, tá? E o Instagram dela aqui na tela. E fica aí pra acompanhar, pra ver o resultado. Talvez eu vá mostrar um pouquinho durante o procedimento. Eu não, né? A Rebeca, querida, porque eu vou estar com meus olhos fechados, não vou poder mexer em nada. É isso. Normalmente eu faço híbrido, mas eu estava pensando em fazer um outro modelo. Não sei. Eu sempre fiz o híbrido, né? Porque eu adoro o híbrido. Vai comigo. Vamos lá passear. Colocar os cílios. Ficar prontinha pro Natal, ano novo, meu aniversário, que é dia 15 de dezembro. Vai comigo. Está fazendo nada mais, nada menos que zero grau. Sensação térmica... Caiu alguma coisa aqui? Gente, está nevando? Gente, pera. Pera. Não, ainda não. Porque alguns lugares aqui na Inglaterra estão nevando. Aqui ainda não nevou em Londres, tá? Mas está cheio de sal na... Gente, olha que está começando a nevar. Ai, meu Deus. Será que vocês vão ver neve quando eu saio cíliudo, ó? Veremos. Ai, eu estou empolgada. Ó, tem sal na plataforma. Deixa eu mostrar pra vocês. Está vendo esse negocinho branco aqui no chão? Ó, isso aqui, gente. Isso é sal. Quando eles começam a jogar isso aí na plataforma, ou na rua mesmo, quer dizer que vai nevar. E está com toda a cara... Olha o céu. Cara que vai nevar, hein? Eu estou torcendo pra que neve. Imagina, eu vou sair cíliuda e hoje eu estou zero maquiagem, tá, meu amor? Vamos dar uma moral pra sua blogueira aqui carioca, que está sem maquiagem, só na força do senhor. É isso. Chegamos aqui na estação da Rebeca. E fica Rains Park, que é zona 4. Rains Park. Mas você pega o Overground ali da estação de Vauxhall? Rapidão. Demora nada. Mesmo quando a catraca estiver aberta, você tem que tocar na hora de sair, tá? Não é pra sair batido, não. Saindo do metrô, você já vira à esquerda. Tem uma outra saída do metrô aqui, mas vocês viram que eu errei a saída, né? Eu nunca sei que saída é essa aqui também, não. Mas tem problema, gente. Chega rapidinho. Aí você vai seguindo aqui. Tem uma cafeteria aqui desse lado. Que é a Starbucks. Estou pensando em fazer um tour pela Starbucks. Se vocês quiserem um tour pela Starbucks, me fala, porque aí eu posso voltar aqui um dia e fazer um tour pela Starbucks. Então, pra casa da Rebeca, já tá ali, bem na esquerda. Gente, atravessa aqui. Tem um outro sinal aqui, ó. Vai bola. Tá bom? O sinal tá fechado. A gente atravessa aqui agora. Já estamos chegando. Ai, estou animada. Marquei de fazer os cílios com a Rebeca às 4 da tarde. Gente, tá muito frio. Muito frio. Meu Deus. Ó, chegamos. Olha aqui, ó, dona dos cílios maravilhosos de Londres, tá, meu amor? Olha, tá vendo aquele troféu ali atrás, ó? Dois. São dois. Ela arrasa, tá? Quando você quiser fazer os cílios com alguém profissional de qualidade, você vai fazer com a Rebeca. Eu já falei no trem que eu vou deixar o Instagram da Rebeca aqui. Aí você procura a Rebeca, mas qualquer coisa eu mando mensagem que eu te mando o link da Rebeca. Agora, dá uma olhazinha, gente. Eu tô animada. Ai, fica tão bonito. Fica aquela cara de rica. Preparadíssima o tempo todo. Sim. Olha, a Rebeca vai ficar aqui filmando. Quer dizer, a câmera vai ficar filmando o procedimento quando eu deitar, fechar os olhos, tá? Não pode abrir os olhos. Fica com os olhos fechados. O tempo todo. O tempo todo. Tem que confiar em mim. Com mim. Vai estar com o olho maravilhoso. E até tira o cochilinho, às vezes, né? É bem gostoso. Quentinho. Aí lá fora dá um frio do cão. Mas, ó, daqui a pouco eu volto se linda. Tchau. 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 Quando a gente tem cliente mijona, que precisa levantar no meio das extensões pra fazer xixi, é isso que dá. Foi de olho fechado. Vou lá resgatar ela. Vem. Ai, gente. Olha que engraçado. Então, aí. Vamos lá. Eu passo pra cá. Aí. Uhum. Vem. 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 Vem, vira a bundinha. Vem aqui. E aí você vira a sua cabeça. Você vira pra cá. Uma pessoa, gente Engraçado, a primeira vez Ai, ai, a primeira vez Pra assistir no escuro Pronto, agora vai dormir Agora pode ficar quantas horas você quiser Uma xixizinha Olha, gente Já tô pronta Sobrancelha pronta Quem aí gostou da minha sobrancelha Deixa aí nos comentários Quero ver quem é o Falsione aqui do grupo Fazendo uma rena Mais uns cílios Ficar com a look completa Olha esses cílios Gente, como muda, né? Um olhar mais aberto Ai, gente, tá nevando Acabei de sair da Rebeca Olha esses olhos Olha essa sobrancelha Olha isso Outra pessoa, não é verdade? Ai, gente, tá nevando Tá nevando, tá nevando, tá nevando Eu não podia deixar de mostrar Gente, olha Que nevinha mais puta Ai, deixa eu mostrar pra vocês Mas olha esses olhos Olha esse olhar Olha esse olhar Tô linda, gostaram? Vou deixar o Instagram da Rebeca aqui, hein? Dá uma olhada Agora vamos ver a neve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau